Por favor, não me enlora, Senhor Por favor, não me enlora, Senhor Por favor, não me enlora, Senhor Mas eu não posso me casar Eu não posso me ver Sem saber como vai Como vai me levar Onde a luz se desce a minha Pode deixar Quando nasceu em tua vida Pode volar Pode volar Pode deixar Mas o cuidado não vai se entregar Nosso gato não pode vazar Eu não posso me ver Sem saber como vai Como vai me levar Onde a luz se desce a minha Pode deixar Onde a luz se desce a minha Onde eu morro 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 Tchau.